Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Olá, estamos em mais um programa Lições da Bíblia, analisando ao longo dessa semana Romanos capítulo 5 e hoje eu vou analisar com você especialmente os versos 13 até o 15, 13, 14 e 15 para vermos o que Paulo quer nos ensinar neste capítulo a respeito da justificação pela fé. Romanos 5, 13, 14 diz assim Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Esse texto, aparentemente confuso, ele é extremamente importante para compreendermos a doutrina da justificação pela fé. Primeiro ponto, Paulo não está dizendo que a lei de Deus não existia antes do Sinai. Se a lei de Deus não existia antes do Sinai, como que Caim poderia ser considerado um homicida? Não teria lógica. É óbvio que a lei sempre existiu. O que Paulo está destacando é que antes do Sinai não havia a lei na sua forma escrita. A expressão até o regime da lei significa que as exigências de Deus foram detalhadas a partir do Sinai. Porém, o pecado já existia antes. Deus condenou o homicídio de Caim. Deus condenava a idolatria, o adultério, muito antes do Sinai. Então, a expressão em Romanos 5.13 até o regime da lei simplesmente significa que as exigências de Deus não haviam ainda sido totalmente detalhadas na sua forma escrita. Antes do Sinai, os seres humanos tinham apenas uma revelação, amigo ouvinte, parcial. Mas ainda tinham uma revelação parcial sobre Deus. Deus poderia se revelar a eles por meio da lei moral que Deus implanta no coração, a lei da consciência, como diz Paulo em Romanos 2.14.15. Deus se revelava por meio da natureza, como diz Romanos 1.20. E Deus se revelava por meio do sacrifício de animais. De uma forma pedagógica, Deus mostrava o plano de salvação. Só que antes do Sinai, a revelação era parcial. Existia, mas era parcial. E mesmo a revelação sendo parcial, já era suficiente para os seres humanos entenderem o quanto eram pecadores. Mesmo eles não tendo toda a revelação da lei na sua forma escrita, Deus já mostrava para as pessoas que elas eram pecadoras. E Romanos 5.20.21 diz que quando sobreveio a lei na sua forma escrita, avultou a ofensa. Ou seja, com a lei escrita, Deus mostra que a condição da humanidade é pior do que a humanidade pode imaginar. Mas ao mesmo tempo em que a lei avulta a ofensa, destaca o pecado, em Romanos 5.20 diz assim, Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja o que aconteceu. Quando os israelitas passaram a conhecer mais profundamente as exigências de Deus, eles descobriram que estavam longe do ideal de Deus. Ou seja, a lei mostrou a gravidade do pecado. Mas ao mesmo tempo, a lei de Moisés, os escritos de Moisés, ao mesmo tempo em que mostram a gravidade do pecado, eles mostram o substituto, a solução para o pecado que é Cristo. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a mesma lei que mostra que somos pecadores, essa mesma lei de Moisés, dada por Deus, mostra a solução para o pecado, que é o Messias.